Quero ir na minha terra Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante Ficar lá o mês inteiro Quero fazer toda a lida Que eu fazia de primeiro Quero tomar outro chucro Que há muito tempo eu não domo Tomar um mate a meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate a meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Comer as frutas silvestres Da mata da minha estância Plantada por mão do mestre Que comi na minha infância Eu quero fazer de tudo Se der certo o que eu desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite Para as mãos E provar que sou herdeiro Da herança do passado E provar que sou herdeiro Da herança do passado Da herança do passado Pegar no arado Pegar no rabo do arado Para a minha infância Para a minha filha Para a minha filha Para a minha filha Para a minha filha Vou fazer de tudo Vou fazer de tudo Para a minha filha Quem eu era Quem eu era E quem eu sou E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou Eu quero encerrar as vacas 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 O que é isso?